Olá! Hoje eu trouxe mais uma peça para o canal. Hoje eu trouxe esse casaquinho aqui, todo trabalhado em ponto malha, que é meia do lado direito e tricô do lado avesso, o que deixa a peça totalmente unissex. Esse casaquinho aqui foi feito sob medida, para mim, mas pode ser adaptado para qualquer tamanho. É só utilizar a fita métrica e fazer aqui o cálculo dos pontos. Se você já gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso é super importante e faz toda a diferença. E agora sim, continue assistindo, vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar uma agulha circular número 6. E eu vou utilizar a agulha circular porque eu preciso desse cabo aqui, para poder caber todos os pontos. Eu vou utilizar um fio compatível, no caso, esse aqui é uma lã, que é compatível. O que é compatível? É um fio que dê para usar com agulha número 6. Então, é recomendável fazer uma amostra, saber a textura, ver como que vai ficar o ponto. Se você não quiser trabalhar com lã, você pode trabalhar com linha, no caso, fio duplo, se a linha for muito fina, ou qualquer outro fio de sua preferência. Eu vou utilizar quatro marcadores, para depois fazer a separação da parte das costas, frente e mangas. E é necessário, é essencial o uso da fita métrica. Para poder descobrir a quantidade inicial de pontos. Você vai medir a circunferência do pescoço. E vai fazer uma amostra para saber quantos pontos. A técnica top-down, normalmente, é feita com uma tabelinha. 35% nas costas e 35% na frente e 15% para as mangas. Então, na minha amostra aqui, eu vou precisar de 73 pontos. Mas, eu recomendo, nessa, não tenha medo de usar a fita métrica e, sim, amostra. Muita gente não gosta de fazer amostra, mas eu recomendo. Tem variação de pessoa para pessoa, a tensão do ponto, o jeito de fazer, o jeito de puxar o fio, tem variação. Então, eu vou começar o meu trabalho colocando 73 pontos. O jeito de se colocar os pontos na agulha circular, é o mesmo jeitinho de colocar nas agulhas retas. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e já posso dar início ao trabalho. Eu sei que essa cor de fio aqui não favorece muito a visualização, mas eu já vou adiantando que o ponto a ser utilizado nesse trabalho vai ser o ponto barra um por um e depois o ponto malha. Ponto malha é ponto meia do lado direito e ponto tricô do lado avesso. Então, não vai ter muito mistério. Eu já posso virar a agulha e começar as minhas carreiras. Lembrando que a numeração da agulha aparece aqui. Essa aqui, no caso, né, as agulhas circulares normalmente vêm com número aqui ou na própria embalagem dela. Eu vou utilizar, antes de começar o ponto barra, eu vou trabalhar com pontos de bordas. Um ponto de borda no início e um no final. E os meus pontos de bordas vão ser assim. Em todo início de carreira, meu primeiro pontinho eu vou só passar para a agulha sem fazer. E o último pontinho eu vou trabalhar em tricô. Eu vou fazer oito carreiras em ponto barra um por um. E vai ser dessa forma aqui. Primeiro pontinho, como eu disse, eu vou só passar para a agulha sem fazer. E vou começar com um ponto meia. E um tricô. Um meia. E um tricô. Um meia. Um tricô. Vou fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira. Fiz um meia, um tricô. Um meia. Vou terminar com um tricô, que é o meu pontinho de borda. Vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. A minha segunda carreira, eu vou acompanhar os pontos. Acompanhar os pontos é seguir o que está pedindo aqui pra mim. Então, eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem fazer. E aqui, eu observo que tá pedindo tricô. Então, eu vou fazer tricô. Aqui aparece meia, eu vou fazer meia. Dessa forma, eu percebo que essa segunda carreira é diferente da primeira. A primeira, eu comecei com um ponto meia e um tricô. E essa segunda, eu vou começar, né? Eu comecei aqui com um ponto tricô e um ponto meia. Vou fazer tricô onde tem tricô. E meia onde tem meia. Tricô onde tem tricô. E meia onde tem meia. Vou seguindo essa sequência até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira e fiz um tricô, um meia, um tricô. O último pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô. Se você quiser fazer em meia, ok. Concluí aqui a segunda carreira. Eu preciso de oito. Então, eu vou virar o trabalho. Novamente, estou aqui do lado direito. E eu sei que eu estou do lado direito, porque essa pontinha aqui da montagem dos pontos está virada pra mim, pro lado direito aqui. Eu vou fazer aqui as seis carreiras desse ponto barra e já retorno pra fazer o uso aqui dos marcadores. Eu já fiz aqui as oito carreiras, e em centímetros eu tenho quatro centímetros. Agora que eu já terminei de fazer o ponto barra, ficou assim. Eu vou trocar o ponto e já vou utilizar os marcadores. Eu vou utilizar essa tabelinha aqui pra poder fazer o meu casaco. Eu coloquei setenta e três pontos na agulha. E eu vou fazer a divisão da seguinte forma. Eu vou separar quinze pontos aqui pra uma parte da frente. Vou separar quinze pontos pra outra parte da frente. Vou separar dez pontos aqui pra uma manga. E vou separar dez pontos aqui pra outra manga. E aqui a parte das costas, eu vou ficar com vinte e três pontos. Assim, eu vou dar início ao trabalho. Lembrando que aqui no comecinho, eu vou trabalhar com mais pontinhos de bordas. Além desse aqui. Eu vou manter aqui o ponto barra um por um. Nesses cinco primeiros pontos iniciais e os cinco pontos finais. Então, pra começar, eu vou fazer cinco pontinhos aqui. Um ponto barra um por um. Então, eu vou manter aqui o pontinho de borda só passando pra agulha. E esse pontinho já entra na contagem. Ele já é considerado um ponto. Aí, eu vou seguir aqui o ponto meia. Vou seguir o ponto tricô. Vou seguir o ponto meia. E vou seguir o ponto tricô. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou colocar um outro marcadorzinho aqui. Marcador. Somente pra efeito aqui visual. Ficar mais fácil, né? De identificar aonde que eu tenho que continuar com ponto barra e onde eu preciso parar. Então, vou fazer assim. Os demais pontos, eu vou fazer em meia. Até chegar aqui de novo. Só que eu preciso separar com esse marcador, quinze pontos. Eu já fiz cinco. Então, eu vou fazer dez pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora, eu vou fazer... Dez pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou colocar outro marcador. Já tenho a parte da manga separada. Agora, eu vou fazer a parte das costas. Vinte e três pontos em meia. Esse lado direito vai ser trabalhado todo em meia. Esse lado direito vai ser trabalhado todo em meia. E o avesso todo em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove. Dezenove. Dois, dois, vinte e três. Vou colocar o outro marcador. Vou fazer dez pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou colocar o último marcador amarelinho pra separar. E agora, eu vou fazer mais dez pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou colocar o marcador azul pra eu saber que daqui pra cá é o ponto barra que eu vou seguir. Então, tá me pedindo tricô. Então, eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Então, eu tenho quinze pontos aqui também, igualzinho desse lado. Vou virar o trabalho e agora aqui do lado avesso eu vou seguir tudo em tricô. mantendo aqui os pontinhos da barra. Eu não posso esquecer que antes do marcador azul, dos dois lados, eu tenho que manter aqui a sequência do ponto barra um por um. Então, pontinho de borda, um tricô, um meia, um tricô, um meia, passo o marcador pra cá. E agora, eu vou fazer tudo em tricô até eu chegar aqui no marcador azul. O marcador é só passar de uma agulha para a outra. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, do lado avesso, no marcador azul. Vou passar o marcador pra agulha e esses cinco pontinhos eu vou seguir no ponto barra. Sempre acompanhando aqui. Um meia, um tricô, um meia. Um tricô e um tricô de borda. Vou virar o trabalho. Agora, eu estou aqui do lado direito. Novamente. E agora, eu vou trabalhar com aumentos. Eu vou fazer um aumento antes e depois de cada marcador amarelo. O azul, o marcador azul, é só pra eu me basear aqui, que eu preciso fazer o ponto barra. Então, ele não entra na parte de fazer aumentos. Eu vou trabalhar somente com esses quatro aqui. Eu vou fazer um aumento antes desse marcador e um depois. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer um aumento antes e um depois. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer um aumento antes e um depois. E quando eu chegar aqui, eu vou fazer um aumento antes e depois. E esses aumentos só serão feitos pelo lado direito do trabalho. Do lado avesso, eu não vou fazer nada. Eu vou seguir com o ponto em tricô e o ponto barra aqui no início e final. Somente isso. Então, eu vou começar aqui essa primeira carreira de aumentos. Mantendo o pontinho de borda e mantendo também o ponto barra até chegar aqui no marcador azul. Vou só passar o marcador. Opa! Vou fazer ponto meia até chegar aqui no marcador amarelinho, no último pontinho antes. Cheguei aqui nesse último ponto, eu vou fazer dois pontos nele. Que vai ser o meu aumento. Então, eu vou fazer um aumento pela alcinha da frente. E um aumento pela alcinha de trás. Um aumento não, um ponto meia. Fiz um ponto meia na alça da frente e um ponto meia na alça de trás. Então, aqui aconteceu um aumento. Eu passo o marcador pra cá. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Um ponto meia pela alcinha da frente. E um ponto meia pela alcinha de trás. Então, eu fiz dois pontos em um só. Dessa forma, eu estou aumentando. Vou seguir normalmente com ponto meia. Até chegar aqui no próximo marcador. Chegando aqui, no último pontinho antes do marcador, vou fazer a mesma coisa. Um ponto meia pela alcinha da frente. E um ponto meia pela alcinha de trás. Vou passar o marcador. E vou fazer a mesma coisa. Um ponto meia na alcinha da frente. Um ponto meia na alcinha de trás. Existem várias formas de se fazer aumentos. Você pode fazer o aumento com laçadas. Se achar melhor. Ou outro tipo de aumento de sua preferência. E é só seguir aqui até o próximo marcador. Cheguei aqui no próximo marcador. Último pontinho. Vou fazer a mesma coisa. Um meia pela alcinha da frente. E um meia pela alcinha de trás. Vou passar o marcador pra cá. Vou fazer a mesma coisa. Um meia na alcinha da frente. Um meia na alcinha de trás. Vou seguindo até o próximo marcador. E faço o marcador. Cheguei aqui no último marcador. Amarelo. Vou fazer um meia na alcinha da frente. Um meia na alcinha de trás. Passo o marcador e faço a mesma coisa. Um meia na alcinha da frente. Um meia na alcinha de trás. Vou seguindo agora. Até o final do trabalho. E agora, não tem mais aumentos. Quando eu chegar aqui no marcador azul, eu vou só trocar o ponto. Vou passar pra cá e vou manter o ponto barra um por um. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. E um tricô. Então, essa carreira do lado direito, em ponto meia, eu já fiz os aumentos. Vou virar o trabalho. Aqui do lado avesso, como eu disse, não vou fazer nada. Vou só seguir aqui com o pontinho de borda. O ponto barra até o marcador azul. E agora, eu vou fazer tudo em tricô, até chegar no marcador azul de novo. E finalizar com o ponto barra. Cheguei aqui no marcador azul. Vou passar... E fazer o ponto barra. Se você não tiver esse marcadorzinho, esse lacinho do amor, pode fazer um lacinho com um fio de outra cor. São quatro de uma mesma cor e dois de outra. Bom, terminei aqui essa segunda carreira, vou virar o trabalho. Novamente, estou do lado direito. Então, eu já sei que eu preciso fazer aumentos. Toda vez que eu estiver do lado direito, eu vou fazer aumentos. Eu vou seguir, então, com essas duas carreiras. Essa carreira em ponto meia com aumentos nos marcadores amarelo. Um antes e depois, né? Nos amarelos, quatro. E o lado avesso em tricô. Vou seguir até a altura das cavas. E pra isso, é necessária a fita métrica. Vá medindo aqui, ó. Quantas carreiras são necessárias, né? Quantos aumentos serão necessários, até chegar na altura da cava. Pode medir em você, pode medir em outra peça de roupa. Então, eu vou fazendo aqui. E já retorno pra mostrar como que está ficando. E informar quantos centímetros que eu vou ter. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. E em centímetros a partir da gola, eu tenho 29 centímetros. Esse é o tamanho que serve pra mim. Então, eu comecei aqui com 73 pontos. E aqui, eu estou com 273 pontos. Eu tenho 200 aumentos. Lembrando que são oito aumentos por carreira. Eu tenho quatro marcadores amarelos. E são dois aumentos. Um aumento antes e um aumento depois de cada marcador. Então, são oito aumentos por carreira. Agora, que eu já tenho aqui a quantidade que eu preciso. Eu agora vou fazer a separação. Pra fazer as mangas. Eu aqui... Ficou assim. A parte dos aumentos. A partezinha aqui da barra. Ficou assim. Eu vou fazer essa parte aqui da barra. E vou fazer ponto meia. Até chegar nesse marcador aqui. Eu mantenho o pontinho de borda. Vou acompanhando aqui com... Um meia. Um tricô. Um meia. E um tricô. Passo o marcador pra cá. Faço tudo em meia agora. E eu já cheguei aqui no marcador. Vou transferir pra essa agulha. E agora, eu vou trabalhar somente essa parte aqui. Até esse marcador aqui. Essa parte aqui... É a parte de uma das mangas. É uma manga. Então, eu vou trabalhar só com ela. Nessa primeira carreira aqui. Eu vou fazer um aumento. Desse lado. Aqui no início. E um aumento aqui no final. Pra não repuxar na hora de costurar. Então, eu vou fazer um ponto em meia pela alcinha da frente. E um ponto meia pela alcinha de trás. Vou seguir agora com um ponto meia mesmo. Até chegar no próximo marcador. Esse aqui. Eu vou continuar com um ponto meia, né? Um ponto malha. Meia do lado direito e tricô do lado avesso. Mas, se você quiser fazer a troca dos pontos aqui... Ok. Colocar qualquer outro ponto de sua preferência. Eu cheguei aqui no marcador. No meu último pontinho. Eu também vou fazer um aumento. Da mesma forma. Um ponto meia pela alcinha da frente. E um ponto meia pela alcinha de trás. Agora, eu vou virar o trabalho. Como eu disse, agora eu vou trabalhar somente com as mangas. Só com essa parte aqui das mangas. Eu estou do lado avesso. Vou manter aqui o ponto tricô. E os pontinhos de bordas também. Eu fiz aqui a primeira carreira, então, da manga. Eu vou marcar aqui que eu fiz a primeira carreira. Esse aparelhinho aqui, ele chama contador de carreiras. Se você não tiver o contador de carreiras, você pode ir marcando com... Né? Uma caneta, num papelzinho, conforme for fazendo. Então, eu fiz a primeira carreira. Vou fazer mais quatro carreiras. Sem aumento e sem diminuições. Vou só acompanhar aqui. O pontinho de borda, eu vou manter. Vou seguindo aqui. Essa é a segunda carreira. Vou fazer até chegar na quinta. Cheguei aqui no marcador. Então, eu concluí a segunda carreira da manga. Vou girar aqui e marcar. Viro o trabalho. E agora, eu vou para a terceira carreira. Sem aumentos e sem diminuições. Mantenho o pontinho de borda. E vou fazendo tudo em meia. Até chegar no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira. Vou marcar aqui. Vou virar o trabalho. Vou manter aqui o pontinho de borda. E vou continuar aqui com o ponto tricô. Essa é a quarta carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quarta carreira. Vou marcar aqui. Quatro. Vou virar o trabalho. E essa é a quinta carreira. Na quinta carreira, eu vou fazer duas diminuições. Uma diminuição aqui no início e a outra aqui no finalzinho do marcador. Eu vou fazer dois pontos juntos em meia. Mas você pode fazer dois pontos juntos em tricô, porque isso aqui depois vai costurar. Eu vou fazer dois pontos juntos em meia. E dessa forma, eu já fiz a redução aqui de um ponto. Esse abertinho aqui é porque nós estamos, né? Porque eu estou trabalhando somente com a manga. Então, essa parte aqui é uma parte da frente do trabalho. Fiz aqui a diminuição. Vou continuar com o ponto meia. Até o próximo marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quinta carreira. E vou fazer uma diminuição. Não, eu fiz uma no início e vou fazer aqui no final. Dois pontos juntos. Vou fazer um só em meia. Essa foi a quinta carreira. Mas, pra efeito da contagem de diminuições, eu vou considerar essa quinta como a primeira carreira. Eu vou zerar aqui a quarta carreira, né? E vou colocar aqui, primeira carreira. Por quê? Eu vou fazer diminuições como essa aqui, uma no início e uma no final, de quatro em quatro carreiras. Então, eu preciso marcar pra não me perder. Então, essa foi a primeira carreira. E faço uma diminuição. Viro o trabalho. Agora, eu não faço diminuição nenhuma. Vou seguir. Quando eu chegar na quarta carreira de novo, eu faço mais uma diminuição. Então, eu continuo mantendo aqui o pontinho de borda e vou seguindo mais quatro carreiras. Essa aqui que eu estou fazendo agora é a segunda. Eu terminei aqui a quarta carreira. Marquei aqui. Vou virar o trabalho. E agora, eu vou fazer a quinta carreira, né? A primeira. E vou fazer mais diminuições. Vou fazer dois pontos juntos em meia. Aqui no início. E vou fazer dois pontos juntos em meia aqui no final. E vou fazer dois pontos juntos em meia aqui no final. Aqui. Marco aqui. Primeira carreira. Vou virar o trabalho e vou seguindo. Sempre dessa forma. Com um ponto malha. Meia do lado direito e tricô do lado avesso. Fazendo diminuições de quatro, né? Em quatro carreiras, né? Faço quatro carreiras. Na quinta. Que no caso, volta a ser a primeira. Faço as diminuições. Aí, faço de novo até chegar na quarta. Depois, eu vou fazendo assim. Sempre dessa forma. Então, eu vou seguindo aqui, até o tamanho desejado. Se você quiser um casaquinho mais curto até aqui. Então, você faça até aqui. Se você quiser de uma comprida normal, é só seguir. Então, eu vou fazendo aqui. E já retorno pra mostrar o efeito aqui das diminuições. E pra informar o tamanho que eu fiz. Lembrando sempre que é necessário você utilizar a fita métrica pra saber se a medida serve pra você. Eu fui seguindo aqui com as carreiras de diminuições. Até chegar aqui com trinta e quatro. Eu estou com trinta e quatro pontos. E essa distância aqui, pra mim, está ok. Se você medir e achar que essa distância aqui ainda está curta pra você. Ao invés de começar a carreira aqui, né? Com diminuições de quatro em quatro, como eu fiz. Você pode fazer de seis em seis. Quando chegar aqui nos trinta e quatro pontos. Ou, quando chegar aqui na largura aqui. Você quer, né? Meça aqui o punho. Veja quantos pontos você precisa aqui na manga pro punho. E faça a adaptação que achar necessária. Eu aqui tenho aproximadamente, ó. A contar aqui das carreiras de... A contar aqui dessa carreira aqui que separa a manga. Eu tenho... Colocando aqui. Eu tenho aproximadamente, ó. Trinta e sete centímetros. Entre trinta e sete e trinta e oito centímetros. Então, é a distância aqui. Mece em você e veja se está bom. Feito aqui o tamanho que eu preciso. Agora, eu vou fazer as oito carreiras de ponto barra. Como eu fiz aqui na golinha. Vou finalizar essa parte com... O ponto barra um por um. Eu estou com o fio aqui desse lado. Vou começar com o lado direito do trabalho. O pontinho de bordo eu vou manter passando pra agulha. E vou seguir. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Vou fazer oito carreiras. Vai ficar assim. Igualzinho aqui no início. Eu já fiz aqui as oito carreiras. Ficou assim. Deu quatro centímetros aqui. Então, a manga já cresceu mais um pouquinho aqui. Se você achar que esse tantinho aqui de barra, esses quatro centímetros, é curto. Você pode fazer de cinco, seis centímetros. Também é opcional. Terminada aqui as oito carreiras. Eu vou arrematar os pontos. E eu vou fazer o arremate acompanhando os pontos. Esse primeiro pontinho aqui, que é o pontinho de bordo, eu vou trabalhar em tricô. E o próximo ponto é em meia. Então, eu vou manter aqui o ponto meia. Eu preciso de dois pontos aqui nessa agulha pra poder passar um pontinho por cima do outro. Assim. E eu vou sempre aqui mantendo os pontos. Eu vou fazer tricô onde tem tricô. Vou passar por cima. Vou fazer meia onde tem meia. E vou passar por cima. Vou fazendo isso até eu tirar esses pontinhos aqui da agulha. Até finalizar aqui a carreira. Eu terminei aqui a carreira do arremate. Ficou assim. E agora, eu já posso cortar esse fio. Eu, como quero utilizá-lo para já costurar a manga depois, Eu vou deixar aqui um espaço suficiente. Eu deixo essa argolinha aqui. E vou calcular mais ou menos aqui um tamanho suficiente, Que dê pra eu já fechar a manga depois. Eu passo esse fio que eu cortei dentro dessa argolinha. E travo aqui. Pra não ficar com essa ponta aqui muito grande, Eu costumo fazer assim. Mas, você não precisa fazer isso. Você pode cortar o fio aqui e depois emendar e costurar. Ou começar a costura daqui de cima. É do jeito que achar melhor. Mais confortável. Pronto. Finalizada essa parte da manga, O que vai acontecer agora? Eu vou tirar esses marcadores aqui. E antes de eu fazer essa manga, Eu já tinha feito a parte aqui da frente. Uma parte da frente. Então, eu segui daqui. Eu fiz essa parte aqui da frente. E fiz a manga. Agora, eu preciso continuar o trabalho, Pra não dar diferença de carreiras. Pra ter a mesma quantidade. Então, eu já fiz uma aqui na frente. Vou passar a manga aqui. Eu já fiz. E vou emendar o fio aqui. Pra poder fazer essa carreira aqui. Da parte das costas. Então, eu vou pegar a ponta do novelo. Vou introduzir aqui. Eu costumo prender aqui pela alcinha de trás. Pra ficar por dentro da costura. Só que eu coloquei o contrário. Aí, eu dou um nozinho aqui. E já posso começar a fazer essa carreira da parte das costas. Vou trabalhar com o pontinho de borda. Então, vou só passar para a agulha. E vou continuar em ponto meia. Porque eu estou do lado direito. Até chegar aqui no próximo marcador. Eu cheguei aqui no marcador. Finalizei, então, a carreira da parte das costas. Essa aqui é a manga. E agora, eu vou fazer a outra manga. Pra fazer a outra manga, eu vou passar o marcador pra cá. E vou seguir da mesma forma que eu fiz a outra. Nessa primeira carreira, eu vou aumentar um ponto no início. Então, eu faço um meia aqui pela alcinha da frente. Um meia na alcinha de trás. Sigo com essa carreira toda em ponto meia. Até chegar aqui no outro marcador. Onde eu vou fazer mais um aumento aqui no último pontinho. Antes de chegar no marcador. Eu cheguei aqui no último pontinho. Antes do marcador. Vou fazer um ponto em meia pela alcinha da frente. E um ponto meia pela alcinha de trás. Concluindo assim, o segundo aumento. Vou virar o trabalho. Essa outra parte aqui, ó. É a outra parte da frente que eu não vou mexer com ela. Vou virar. Vou marcar. Que eu já fiz a primeira carreira. Da manga. Anotem no papelzinho. E vai seguindo. Né? Eu vou seguindo aqui. Igualzinho eu fiz com essa manga aqui. Pra não dar diferença. Tem que ser exatamente igual. A mesma quantidade de carreiras de diminuições. E aqui na barrinha um por um também. As oito carreirinhas. Tem que ser do mesmo jeitinho. Pra não dar diferença. Mantenho aqui o pontinho de borda. E vou seguindo. Eu terminei aqui de fazer a segunda manga. Ficou assim. E agora. Eu vou fazer. Essa carreira aqui. Da outra parte da frente. Já vou tirar. Esse marcador. E esse outro aqui. Também. Esse aqui já soltou até. Então, eu vou emendar aqui o fio. E aí? Ela é as dificmador. E aí? O queyba isso deve ser? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E agora, já vou fazer essa carreira toda em ponto meia, porque eu estou do lado direito do trabalho. Eu fiz aqui, né, a primeira parte da frente, fiz a manga, fiz a carreira da parte das costas, fiz a outra manga, e agora eu vou fazer a outra parte da frente. Sempre tomando esse cuidado pra não ficar um lado com mais carreiras do que o outro. Então, aqui eu vou manter o pontinho de borda, e vou concluir essa carreira em ponto meia, até chegar no marcador, onde tem os pontinhos aqui da barra, os pontinhos de bordas. Eu cheguei aqui no marcador, vou passar pra outra agulha, vou seguir aqui os pontinhos de bordas, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e um tricô, vou virar o trabalho. Agora, eu estou do lado avesso, e eu já vou fazer a união da parte da frente com a parte das costas. Vou fechar aqui, vou manter aqui, então, os pontinhos de bordas, né, a minha barrinha é um por um. Vou passar um marcador, e vou fazer tudo em tricô, até chegar aqui na parte da manga, onde eu vou fazer a união. Eu cheguei aqui, no finalzinho dessa carreira aqui, da parte da frente, ó, cheguei na parte da manga, e eu deixei esse um pontinho aqui pra fazer, porque eu vou fazer dois pontos nele, eu vou fazer um aumento aqui. E essa é a hora de você fazer os aumentos necessários, ou seja, você vai contar quantos pontos tem aqui, ó, na parte das costas, vai medir em você, ou em alguma outra peça de roupa, vai ver se a largura dá. É a largura das suas costas? É a largura do seu busto? Vai ficar ok? Não vai ficar apertado, nem nada? Fez a amostra, fez o cálculo do ponto aqui pra ver? Veja quantos pontos cabem em 10 cm e meça na largura das suas costas, né, do seu busto, ou em alguma outra peça. Veja direitinho. Se for preciso, agora é a hora de acrescentar aqui os pontos, antes de unir. Eu aqui vou acrescentar somente um ponto, então, eu deixei esse último ponto, porque eu vou fazer um tricô na alcinha de trás, e um tricô na alcinha da frente, desse lado. Aqui é a manga, vou deixar, vou pegar aqui já o outro pontinho, e vou fazer a mesma coisa aqui. Vou aumentar, vou pegar um pontinho, uma alcinha de trás, vou fazer um tricô, e vou fazer, ó, vou puxar bem aqui pra ficar juntinho, e vou fazer um tricô na alcinha da frente. Deixa eu puxar bem aqui, aí eu deixo aqui, ó, bem na pontinha da agulha. Aqui. E faço o outro. E vou seguindo, fazendo tricô. Até o finalzinho, agora. Aqui, eu já uni essa parte, e vou precisar unir a outra. E eu vou fazer da mesma forma. Então, eu acrescentei aqui dois pontos. Um na parte da frente, e um na parte das costas. Eu cheguei aqui, na parte da outra manga, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra união. Então, deixei aqui o último pontinho, vou fazer um tricô na alcinha de trás, e um tricô na alcinha da frente. Essa pontinha aqui, eu vou deixar pra dentro, porque eu estou do lado avesso. Então, vou deixar do lado avesso. Aqui, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu ponho aqui os pontinhos juntinhos, seguro com o dedo pra não escapar. Esse aqui também eu deixo juntinho. Pego a alcinha de trás, faço um tricô. E puxo bem, pra ficar juntinho. Pego a alcinha da frente, e faço outro tricô. E continuo fazendo o tricô. Agora, até chegar no marcador azul aqui, e depois acompanhar a barrinha. Eu cheguei aqui no marcador, vou passar pra agulha, e vou acompanhar aqui os pontinhos. Meia, um tricô. Um meia, um tricô. E o último pontinho, também em tricô. Terminei a carreira do lado avesso, e já fiz a união da parte das costas e frente. Agora, não tem mistério. Agora, é só seguir... Com o ponto malha. Ou seja... Vou manter as bordas no início e no final, com o ponto barra um por um. Vou seguir aqui do lado direito com o ponto meia. E do lado avesso, eu vou seguir com o ponto em tricô. Até o tamanho desejado. Por que até o tamanho desejado? Porque se você quiser, pode fazer um... Um... Casaquinho mais curto, um pouquinho. Você pode fazer mais comprido, você pode fazer o tamanho que quiser. Você pode determinar aqui. Só seguir. Agora, não tem mistério. Não tem mais aumentos. Não tem diminuições. Não tem mudança de ponto. Nada. Agora, é só seguir... Até o tamanho desejado. Eu terminei de fazer aqui o corpo do casaco. E ficou assim. Aqui foi as costas. E aqui é a parte da frente. Então, eu fiz essa parte aqui, daqui pra cá. E em centímetros... Eu tenho... Vou contar daqui. Eu fiz 20... 25 centímetros. Um ponto malha, meia do lado direito e tricô do lado avesso. E eu fiz aqui... 4 centímetros de... Eu fiz 5 centímetros de ponto barra. Então, no total aqui, eu tenho 30 centímetros. Mas, você pode fazer o tamanho que quiser. Aqui, eu não mostrei a finalização, porque é igualzinha aqui na manga. Onde eu já mostrei. Quando termina aqui, faz o ponto barra um por um. Agora, a parte final é costurar as mangas. Então, eu agora vou utilizar... Este fiozinho aqui. Que eu enrolei. Agora, eu já posso... Soltar. E desenrolar. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou começar a costura. Vou introduzir o fio. Vou fazer aqui a união. Pra fazer a união, é pegar esse primeiro pontinho aqui. De cima. Aqui. Assim. Feito a união, agora, pra costurar, não tem mistério. É só pegar um pontinho de cada lado e ir seguindo até fechar aqui o casaco. Então, eu estou com o fio do lado de cá. Vou pegar aqui um pontinho desse lado. Vou puxar. Vou voltar lá no outro lado. E vou puxar. Sempre pegando, assim, um pontinho de cada lado. E ao puxar aqui, não puxar pra franzir, não. É só pra fechar mesmo. A costura é demorada? É. É chatinha de fazer? É. Mas é necessário. Então, não tem como fugir. E vai ficando assim, ó. Vai acompanhando. Meia, aqui, como se fosse o tricô. Na parte da costura, o meio, o tricô. Então, é só seguindo assim. E quando terminar aqui, a parte da barra, aqui na parte do ponto meia, é a mesma coisa. É só seguir. Depois de finalizar a costura aqui, da manga, é só costurar a outra manga. E esconder os fios aqui, da montagem dos pontos e aqui do final. E agora que o acabamento todinho já foi feito, o casaquinho está prontinho pra ser usado. Ele ficou assim, aqui na frente. E atrás ficou desse jeitinho aqui. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo.